Fala galera do YouTube, beleza pessoal? Galera, é o seguinte pessoal, vamos curtir o vídeo aí, beleza? Deixa o seu like aí, isso ajuda muito o canal, tá? E também se inscreve aí galera, ative as notificações para não perder os novos vídeos e as lives aí, tá? Às vezes eu faço sorteio, então ativa o sininho e quando tiver live aí, o YouTube avisa vocês e às vezes quando eu faço live tem sorteio, tá? É o seguinte, também olha a descrição do vídeo que tem muitas coisas importantes aí, tem um grupo do jogo, tá? Tem também o tradutor que eu utilizo e tem o canal parceiros aí, dos meus parceiros para vocês se inscreverem no deles, tá? O seguinte galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as missões que tem aqui, ó, tá? Aqui na 101, tá bom? E vocês vão estar fazendo aqui essas missões para estar ganhando as recompensas, tá? Ó, esse quadro bem aqui que vocês vão, tá? Aqui vocês vão clicar aqui para visualizar as missões, tá? Eu já aceitei essa missãozinha aqui, aqui tá dizendo aqui que é para mim ir lá na loja de armas falar com alguém lá, tá? É aqui também, ó, olha aqui essa outra missão aqui que vocês vão fazer, da vara de pescar, ó Que a gente vai ganhar a vara de pescar e esse outro, aí, ó, é as duas coisas de pescar, né? A vara de pescar e a iscazinha, ó A gente ganha um projetozinho delas, ó, da vara de pescar e a gente vai poder ficar pescando aí, poder pegar peixe aí com elas, tá? Aí tem as recompensas aqui, essa aqui é a recompensa desse, essa daqui é, ó, mil de dinheiro aqui, a recompensa dessa daqui, entendeu? Vamos fazer essa daqui agora, ó Já, esse, eu já aceitei aqui Vamos lá Lá na loja de armas, tá? Tem vários lugares que vendem armas aqui, mas a loja de armas mesmo, onde tem, ó, é aqui, ó, eipons Significa armas, tá? Vamos ver se é essa moça aqui que eu tenho que falar com ela, ou se é aquele cara ali Só passar aqui, se for Não Nada a ver Ah, esse cara, ó Esse cara aqui que vocês têm que falar, ó Conversando com ele aqui Não sei o que ele tá falando aí, porque eu não vou traduzir agora Ó, ganhei mil dólares aqui, ó Viu? De boa aqui, já fiz a missão, ó Ó, o que tá pedindo aqui pra mim Olha aqui, ó Aqui Ah, aqui deve ser Vai me fazer aqui Alguma coisa aqui no menu Deixa eu clicar aqui pra mim ver Pega, mano, aqui Vamos lá agora ver Fazendo cada missão Fazendo cada missão Eu vou fazer um vídeo aqui, tá bom? Então, valeu Falou Até o próximo vídeo aí, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau